Já deixou teu like no vídeo e inscreve-se no canal, conteúdo retirado do site Observatório da Televisão. Maria da Paz conhece sua possível filha verdadeira e Roque se apaixona pela jovem. Roque se encanta por Joana, possivelmente filha de Maria da Paz, que teria sido trocada na maternidade em A Dona do Pedaço. Ele termina o namoro com Fabiana, pouco antes ao descobrir que ela toma pílula anticoncepcional para evitar ter um filho dele. Tudo começa com Maria da Paz vendendo seus tradicionais bolos na rua. A protagonista sofre um assalto, lhe levam a bolsa e seu carrinho acaba tombando. Desnorteada, ela recebe ajuda de uma jovem que vem a ser Joana. A moça se mostra empática, doce e impressiona a boleira, que viu gente ruim agir recentemente, como sua filha Josiane. Joana diz que faria o que qualquer pessoa faria ao receber um obrigado da protagonista. Mas Maria reparte indicando que muitas outras pessoas nem se importaram e passam direto. Mas você não, você parou. Diz. Na sequência, todo indica que elas vão se encontrar outras vezes, já que a jovem combina de voltar para experimentar os bolos. Ela trabalha como técnica de enfermagem em um hospital ali perto. E mais. Mais tarde, na casa de Marlene, onde está morando depois de ter sido expulsa por Josiane, Maria da Paz comemora sobre Joana. A gente se conheceu ontem, mas parece que se conheceu a vida toda. Sabe quando a gente nunca vê alguém, mas já começa a conversa e fica amiga de infância? Pergunta a mocinha. O entusiasmo de Maria é tanto que desperta o interesse de Rocky, que já se encontrou com a garota. O lutador quer saber o número de telefone dela. Eu fiquei mesmo bobo. Fiquei na conversa. Não tive coragem de pedir o número. Com medo dela não me dar. Admite. A protagonista, então, combina de marcar um novo encontro e Rocky aparece por lá. E aí É E aí E aí